Olá, gente linda da internet! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Simone Fortuna, faço BBC Born ou Bonecas Quase Reais e essa coisa fofa aqui é o Bento Fortuna e ele quer aparecer no vídeo de todo jeito. Né, filho? Não me deixa assim gravar, eu tô tentando gravar faz um tempão e ele fica passando aqui. Então, falei, vem fazer a introdução com a mamãe. Então, dá um oi pro pessoal, fala assim que você é muito fofo e fala assim também que o vídeo de hoje tá muito legal porque hoje eu vou revelar o ganhador dos gêmeos realistas, isso mesmo. No vídeo de hoje a gente vai ficar sabendo quem será o papai ou a mamãe dos gêmeos realistas. Tá curioso? Vem comigo! E olha só quem que já tá aqui comigo, essas duas coisas fofas. Lembrando que somente uma pessoa vai ganhar os dois, o menino e a menina. Pessoal, antes de divulgar quem foi o ganhador ou ganhadora, eu gostaria de dizer que caso você não seja contemplado nesse sorteio, não fique triste porque na próxima sexta-feira, dia 9 de junho, eu vou voltar já trazendo um novo sorteio e exatamente daquilo que vocês querem. Então, não percam, na próxima sexta-feira, dia 9 de junho, às 8 da noite, horário de Brasília, aqui no canal Se Fortuna, um novo sorteio pra vocês. Assistam até o final desse vídeo que eu vou mostrar o que que é, tá bom? Bom, pessoal, como vocês sabem, eu sempre tento trazer muita novidade aqui pro canal, tô sempre tentando trazer mais sorteios, porque foi uma forma que eu encontrei de contemplar as pessoas que não tem condição de comprar um bebezinho, que sempre me mandam comentários, ai, Simone, eu queria um bebê seu, eu queria um bebê seu, mas eu não consegui encomendar, ou eu queria um bebê seu, mas a minha mãe não tem condição de comprar. Eu não teria como atender todas essas pessoas. e tem pessoas também que só querem se divertir e participar do sorteio. Então, assim, gente, a forma mais justa que eu encontrei de fazer uma coisa legal, divertida, e que todo mundo possa participar, foi fazendo sorteios. Mas pra fazer cada vez mais sorteios, eu preciso da participação de vocês. Eu preciso que vocês curtam os vídeos, que vocês compartilhem os vídeos, que vocês se empenhem também em aumentar a nossa família. Porque quanto mais o canal crescer, mais fácil fica de trazer mais sorteios pra cá. Eu também preciso da cooperação de vocês. Muitas vezes, quando um sorteio acontece, em vez das pessoas ficarem felizes, elas começam a brigar umas com as outras. Em vez das pessoas parabenizarem o ganhador, elas brigam com o ganhador, falando que não, que não tá certo, que não era ele que tinha que ganhar. Gente, sorteio. A gente entra pra participar e se divertir. Mas ganhar, obviamente, só uma pessoa vai. É uma coisa que você entra pra participar, pra torcer, pra se divertir. Você tem que entrar sabendo que só uma pessoa vai ganhar, mas que todo mundo tem o direito de participar, de se divertir, de torcer, de sonhar. Mas sempre aqui no canal, o sorteio vai ser justo, e a pessoa só vai levar se tiver cumprido todas as regras. Então, eu vou divulgar o nome do ganhador, eu vou entrar em contato com ele, não é o ganhador que entra em contato comigo, sou eu quem entra em contato com ele. E aí, após a divulgação das regras, eu mando o bebezinho pra ele. Caso ele não tenha cumprido as regras, eu marco novo dia pra realização de novo sorteio. Eu não mando o bebê se o ganhador não tiver cumprido todas as regras. Combinado? Vamos ao nome do ganhador? O nome do ganhador já tá lá na minha página do Face. A minha página do Face é a Simone Fortuna Bebês Reborn, como vocês sabem. E eu também vou disponibilizar lá no meu Instagram. O meu Instagram é sefortuna tudo junto. Se você não me segue lá, tá perdendo tempo. Eu posto muita coisa legal, muita foto legal. Mas eu também vou colocar aqui o nome do ganhador, calma. Eu só tô dizendo isso porque muita gente fala é porque você não faz sorteio só aqui no YouTube. O YouTube é uma plataforma que não permite a realização de sorteio aqui dentro, entendeu? Por isso o sorteio sempre tem que acontecer numa plataforma fora daqui. Aqui eu só faço mesmo a divulgação. Então o sorteio já está nas minhas outras plataformas como página do Facebook, Instagram. E eu vou colocar o nome do ganhador aqui agora. Parabéns pra você. Vou colocar o nome aqui. Parabéns. Eu tô muito feliz com a sua vitória. E assim que eu entrar em contato com você e você me comprovar que realizou todas as regras, eu envio os bebezinhos pra você. Beleza? Realizado o sorteio dos gêmeos realistas, acho que chegou a hora da gente pensar num novo sorteio, não é mesmo? Coloca pra despertar aí no seu celular. Sexta-feira, 20 horas, horário de Brasília. Estejam aqui no canal Se Fortuna, porque eu já vou trazer a divulgação das regras pra participar do próximo sorteio. E, gente, já divulga esse vídeo, já compartilha esse vídeo como uma primeira regra, porque esse sorteio vai ser a curto prazo. Eu já vou lançar e ele já vai acontecer bem rápido. E assim, vou trazer as regras no vídeo de sexta-feira, mas eu já vou mostrar o conteúdo pra vocês porque eu não tô me aguentando. Gente, é muito legal, vocês me pediram muito e eu tô muito feliz. Assim, é uma realização muito grande pra mim quando eu consigo trazer pro canal uma coisa que vocês pedem muito. Ai, meu Deus do céu, eu vou mostrar logo. tá dando pra ver aí? Ai, meu Deus do céu, que legal. Ai, ai, ele tá linda. Olha, tem acessório, eu já vou mostrar assim, ó. Tá dando pra ver aí? Gente, tá vendo lá em cima? Tem mamadeira. Tchan, 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 tchan. Ai, que caramba. Ó, tem mamadeira. Depois eu vou fazer resenha, tudo, tá? Tem bichinho de pelúcia. Tem manta. Ai, meu Deus do céu. Olha que lindinha. A manta é dupla fácil ainda, parece um edredomzinho, gente. E ela, gente, deixa eu tirar do pacotinho. É muito bem embalada, tá? Ficado. E sim, é o bebê reborn que vocês tanto pediram pra eu sortear aqui no canal. A Banggood cedeu pra gente. E eu vou colocar o link aqui embaixo se vocês quiserem dar uma olhadinha lá no site deles. Bom, pessoal, acho que eu já falei demais. Depois eu vou mostrar essa bebê pra vocês. Chega de olhar. Eu espero que vocês tenham amado essa novidade. Curtam e compartilhem esse vídeo como primeira regra. Se inscrevam no canal. Chega de olhar. Eu já falei demais, gente. Eu espero que vocês tenham adorado. Um beijo. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Manda tchau. Ai, gente, olha a chupeta de urso. Manda beijo. Tchau, tchau.